Hey yeah, oh oh, 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 yeah Estou me inventando bandeiras De dizer sempre um pra dizer quem me quer Estou fazendo uma grande besteira Desisti sem saber, sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim, então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim, então Eu vou lhe mostrar Se te faz, se te ama Se te quero tanto Eu te quero bem Se te faz, se te ama Se te quero tanto Tanto Você vive em todas maneiras De dizer sem tem não Pra dizer quem me quer Tô fazendo uma grande besteira Desistir sem saber Sem tentar se lembrar Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim, então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim, então Eu vou lhe mostrar Se te faz, se te ama Se te quero tanto Eu te quero bem Assim se faz, se te ama Assim te quero tanto Eu te quero bem Assim se faz, pra se mais Eu vou lhe mostrar Eu te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Oh, am I Woo